Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui no Grão AB na disciplina Direitos Humanos e hoje eu trouxe uma dica quente para vocês. Presta atenção comigo, quando a gente estuda a Convenção Americana, nós aprendemos que existem dois órgãos de monitoramento e controle que são estabelecidos nessa Convenção. Quais são eles? Comissão e Corte Interamericana, beleza. A princípio nós consideramos que essa Comissão e essa Corte só existem para monitorar a Convenção Americana e na verdade não. A Comissão e a Corte Interamericana são órgãos do Sistema Organização dos Estados Americanos, sendo assim elas podem ser acionadas para o monitoramento de outros tratados e convenções desse mesmo sistema. Então eu trouxe para vocês aqui uma listinha de alguns direitos acionáveis ali perante a Comissão Interamericana e eu coloquei a Comissão por quê? Porque o peticionamento individual só pode ser feito à Comissão. Quais são eles, professora? Olha aqui, qualquer direito previsto na própria Convenção Americana, isso aqui é o que vocês já sabiam, mas a Comissão também pode ser acionada por violação de direitos previstos no Protocolo de São Salvador. Vamos relembrar aqui? Quem é esse Protocolo de São Salvador? O Protocolo de São Salvador é um protocolo adicional à Convenção Americana e que traz os chamados direitos de segunda geração. Sabe aquele direito à saúde, trabalho, moradia? Pois bem, a princípio você pode olhar e pensar, poxa professora, são os direitos que devem ser mais violados. Efetivamente, só que, cuidado, passível de acionamento na Comissão só existem dois direitos previstos no Protocolo. Quais são eles? Educação e direitos sindicais. Todos os demais direitos previstos no Protocolo, como direito à saúde, como direito à moradia, direito ao trabalho, não são acionáveis por competição individual perante a Comissão Interamericana. Cuidado com isso. Se o enunciado da questão trouxer um direito que não é acionável, isso significa que você não pode levar sua petição individual à Comissão. Mas, além disso, essa Comissão pode ser acionada por outras convenções e tratados estabelecidos no sistema interamericano, como, por exemplo, a Convenção de Belém do Pará, aquela que trata da discriminação, violência contra a mulher. E a atenção aqui, ó, é o ponto máximo de atenção. Temos a Convenção Interamericana contra a Discriminação Racial, Racismo e Formas Correlatas de Intolerância, que representa o quarto instrumento que foi internalizado com o status de emenda constitucional. cuidado com esta convenção. Por quê? Porque existe a previsão de que a violação de alguns dos seus dispositivos pode levar, sim, ao acionamento da Comissão Interamericana. Fica ligado nessa dica, então. Gostou? Então já dá um joinha aqui, já compartilha com os amigos, já siga esse canal, se porventura você ainda não segue, porque estamos sempre trabalhando aqui para te entregar um conteúdo exclusivo, um conteúdo certeiro e de qualidade rumo à sua aprovação na UAB. Até a próxima dica!